Andar de jeito desleixado Sua playlist vai de black metal clássico Eu curto o Alice, ela é Ken, you feel my heart Eu giro a lua e ela coloniza a Marte Se apresenta como sentença Ela faz peste da Ana Julieta Destrua o mundo enquanto ela conserta Ela protagoniza as fábulas incertas E a seta bem cheio no meio Como um franco atirador A mira travada no peito Puxou o gatilho e acertou Tu fala eu fico sem jeito Seu jeito já me deslocou Tu mostra um sorriso de canto Que o mundo além desse eu vou Você faz eu dar atenção as cores Fiz um viciado em mim Eu juro tô querendo ver sua peça Mas ainda não arranjei passagem para o trem Eu vou de bicicleta Pedalar em direção a sua peça Porque assim meu coração fica em festa Dança conforme você se reinventa Enquanto gira o vento do seu amor me leva Faça eu flutuar Jasmine que eu toco pra você Os mutantes mostram Pra mim que existe a quarta dimensão por aí Eu sou um morto escolhido O palma é destreza, minha firekeeper Sabemos que o mundo é nosso Pois só caminhamos em solo firme Jasmine me mostra o que tem por aí Faça assim Me passa teu número claro Que eu te mando o link da minha playlist Tu faz Julieta Eu lembro de Jacobs Jasmine Um dia te encontro além dos meus sonhos Um dia te encontro além dos meus sonhos Jasmine Um dia te encontro além dos meus sonhos Jasmine Um dia te encontro além dos meus sonhos Jasmine Um dia te encontro além dos meus sonhos Johnny tem um pai, eu colo, a tri, uma mãe que é problemático O pai chupado de cachaça e ela dia eu traz parada O pai tem emprego em um boteco e ela não pode te lotar A única coisa que eu sei é que ela, ela é muuuuuita amada Johnny sabe disso tudo Ele e teus quatro irmãos O Zezinho, o Pedrinho, o Joãozinho e o Ramão O Zezinho e o Pedrinho se encontram na prisão O Joãozinho ainda que a tia chora igual fala no chão E o Ramão? Esse é o mais cruzão Teu sonho de pronto o país foi mal do que criar as irmãs Jasmine que ele pegou o dinheiro Que era dos teus três irmãos Pagou passagem de avião E hoje ele é cerutião Pobre Johnny, tô novo então lunático Vendo que teve que crescer um pouco mais rápido Segui o caminho da estrada com três pés descalços Tocou a campanha em um lugar que era internato Johnny, não seja tão fusão Internato vai ser bom vai ser melhor pro teu irmão Johnny, Johnny, não enlouqueça não Puta merda, tua cabeça deve tá um furacão Abri na porta do internato o Johnny já desconfortável Uma moça de olhos claros com tascástico dourado Que trouxe o Johnny pra dentro com o Joãozinho ajudado Que chorava sem parar com uma fome insaciável Amélia Segundo ela é o nome dela Eu duvido muito Criam vulgos pra sinônima Descanta imagina se soubesse o verdadeiro nome dela Viveria perturbada com músicas tão em celas Apresentou pra Johnny aquele belo lugar de merda Com pessoas perturbadas e mentes Maqui a velha casa que alimentou a pobre da mente Johnny Teus dois irmãos tão preso e teu pai tá tipo foda-se Teu irmão meteu o pé deixou vocês passando fome Sua mãe precisar de fazer um boteco com vários homens Johnny Não enfoque os amiguinhos Deixe pra lazerírios Melhor para começo Johnny Controle os teus outros Eu sei que é um absurdo Por favor não pulha o muro Então Johnny pula o muro do internato E volta pra sua casa revoltado Entra pela janela revoltado E pega o resolve do papai dentro do armário Johnny é um moço incontrolável Johnny escuta Johnny volume considerável Johnny aponta a arma para o alto Johnny puxa o gatilho e de repente Johnny boy Johnny boy Jovem assassino em série Johnny boy Ele se diverte com a arma do boy Escutando Chuck Berry Johnny fucking Johnny boy Jovem assassino em série Johnny boy Na arte de decolar com uma paca cega Eu garanto que ele é mestre Depois de escutar um barulho estrondoso De um tiro vindo do quarto do Johnny Sabendo que o Johnny tinha fugido de casa O pai dele levanta assustado E vai ver o que aconteceu, né? O pai de Johnny assistindo Baseball na sala embriagado Levanta assustado com a sua garrafa Escuta o barulho do tiro Chuck Berry Estoura a taça Dando prazo ficar na rua Toda Johnny sai desse quarto O pai de Johnny embriagado Vai em direção ao quarto Johnny seu desgraçado Eu não to louco Ouvi dispara as mohas Porta transtornado Louco, louco, alucinado Xinga Johnny seu diabo Arrebenta a porta do quarto Johnny tem na tua mão ao que fere O pai dele diz Larga essa merda, peixe E a raiva dele foi subindo E olha o que áudio faz E então mirou e pô Hoje tá com satanás Johnny foi direção àquele bar Aquela boate Sua mãe se encontra lá Depois que a encontrou Ele diz Pode voltar, papai Voltou pro império Nunca mais vai redonar Johnny volta pro internato Vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os ratos Johnny encontrei João Johnny volta pro internato Vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os ratos Johnny encontrei João Johnny volta pro internato Vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os ratos Johnny encontrei João Então Johnny volta pro internato Revoltado Revoltado, punitivo Tua mente tá ao contrário Johnny em três minutos Toa um maço Johnny não tolera mais A intenção de saco Johnny vai em direção de João Tá doido pra arrancar a língua de quem dizer não Johnny é o herói da opção A morte das pessoas é a primeira opção Amélia vem correndo em direção de Johnny Se encontra nunca esperaria Que um dia voltaria Regalou seu olho Claro arrepiou Gatinho dourado Abriu a boca Botou amor no rosto Deu um grito memorável Johnny completamente encharcado Revoltado Voltou pro internato Pra buscar João Que tava sendo mal cuidado Coitado todo largado Isso aumentou ainda mais A insanidade do irmão Te amarrou Diretor com uma corda Foi puxando e puxando e puxando Até encostar no teto Espantou Amélia Toda aquela gente Que corria sem parar Pra ser de dentro do inferno Johnny é um monstro incontrolável Johnny escuta Johnny Volume considerável Johnny aponta a arma para o alto Johnny puxa o gatilho e derrubiu pum Johnny boy Jovem assassino em série Johnny boy Ele se divete com o amor do boy Escutando Chuck Berry Johnny fucking Johnny boy Jovem assassino em série Johnny boy Na arte de decolar Como a faca cega Eu garanto que ele é mestre Johnny boy Jovem assassino em série Johnny boy Ele se divete com o amor do boy Escutando Chuck Berry Johnny fucking Johnny boy Jovem assassino em série Johnny boy Na arte de decolar Como a faca cega Eu garanto que ele é mestre Eu garanto que ele é mestre Eu garanto que ele é mestre Meu, me imagino que o amor Sabe a quem está A me imagino que o ando É muito interessante Eu star a lá no lado Ah, eu queria ver ? Eu vou mudar Eu vou mudar Teu poder funciona muito bem em minha pessoa Meus olhos dilatam como se fosse de doce Teus colares brilham, mas não brilham Mas que teu sorriso, jeito que tu dança Como está em um destoque Você só pode ter um não Um relógio hipnótico Feito para o meu coração Inexplicável é minha fixação Que parece que eu degustei um gole da tua poção Traz pra mim o teu jeito rebelde De odiar o mundo Sua banda favorita Sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis-lubros Você é muito má Mas eu até que atuo O seu jeito rebelde De odiar o mundo Sua banda favorita Sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis-lubros Você é muito má Mas eu até que atuo Mas eu até que atuo Teu poder funciona muito bem em minha pessoa Meus olhos gilatam como se fossem de doce Teus colares brilham, mas não brilham Mas que teu sorriso, jeito que tu dança Você é muito louco É muito louco Você só pode ter um nome Meus olhos gilatam como se fossem de doce Você é muito louco Mas eu até que atuo O seu jeito rebelde De odiar o mundo Sua banda favorita Sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis-lubros Você é muito má Mas eu até que atuo 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 Ali se aplica na veia uma dose de felicidade E a casa da felicidade cai nesse jardim O céu que se fecha em nuvem Chora de tanto desgosto Pega tudo que usou e joga no rio Ah, se meus pés andassem Como seria? Ah, se meus pés pisassem Tudo a dormir seria? Ah, a heroína que me faz rebobinar Preciso de adrenalina Ah, a heroína que me faz rebobinar Preciso de adrenalina Ah, a heroína que me faz rebobinar Lá, 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 lá Alice H no galho da vida e da morte Dessa vez parece que Alice não teve sorte Convulsiona no canto do quarto Lacrime, de enquanto sua visão distorce Alice no país da overdose Ah, se meus pés andassem como seria Ah, se meus pés pisassem tudo a dormir seria Ah, se meus pés andassem como seria Ah, se meus pés pisassem tudo a dormir seria Ah, heroína Que me faz rebobinar Preciso de adrenalina Ah, heroína Que me faz rebobinar Preciso de adrenalina La, 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 la Ah, heroína A, heroína A CIDADE NO BRASIL 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 Já faz o maior tempo que eu tô enferrujado Essa cabana fede a merda de rato Já faz o tempo que não sai desse buraco Já faz tempo que não arranca o cabeça, os caipira safado 1894, já tinha mês 34, meu cartaz em toda ele passo John Wesley tava solto aquele rato Mas morreu com quatro tiros pelas quais se foi jogado Em qualquer mato, se foi enterrado em qualquer buraco Esse é o caixão dos homens, desgraçado que matou Tinha merda do mesmo nome Se o inferno tá aqui, até o diabo passa fome Porque aqui não é lei do inferno, essa aqui é lei dos homens Lá pra mil, oitocentos e noventa e sete Tudo era meu norte, sul, leste, oeste Xerifs corruptos, dinheiros ocultos, psicóticos Dos súdios assassinos sem escrúpulos Todos os capangas de Gimile, eu matei Aquele desgraçado que nunca se intimidava E todos que tinha em seu nome, Clay Porque ainda via a loucura trotando pelas estradas Tudo ali me pertencia Eu tinha tudo lá de fundo, situado em teu estado Enforquei muitos como eu, fora da lei Que atiravam na tua costa, os porcos matam, vão cavalos Verme miserável Que matam vão cavalos Verme miserável Saque teu Evolve E atire para o alto Mostre que é gatilho rápido E mostra o que tu sabe fazer Então você vai ver O que eu faço com o Evolve Com munição pra cês Seis bala, esquiva na cabeça e massacra Dispara depois de dar arma Cospe na terra Com poça da água Só pra fumaça Bala Que sai pelo cano da arma E acerta quem não teme é nada Cospe na terra Com poça da água Só pra fumaça 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 Mil novecentos e oito Bud, Cassidy, Santos e Kid, todos mortos Os tempos estavam mudando, tudo virou fossa Minha barba já cristalha, precisava usar um óculos Ainda em mil novecentos e oito Guerra te levava bala que quase só pelos olhos Os bandos estavam se desfazendo, eram poucos A civilização chegava sem tempo pra porcos Mil novecentos e onze Uma continuava Nosso último assalto O lucro da história Agora é o tempo de comemorar nossa vitória Coloco minha banda na arrebento aquela porta Pegamos os cem mil depois de tanta crueldade Porque em terra de pistoleiro é preciso ter maldade Já devasto essa terra e vou devastar de novo Não precisa mais de prata Pega agora, o chubo é grosso Brasil é lindo e quente a imensidão Há tantos capangas que fazem um dinheirão Meu corpo sangra, torvo a minha visão Escuto gritarem o nome Lampião Saque teu revólver e atire para o alto Mostre que é gatilho rápido E mostra o que tu sabe fazer Então você vai ver O que eu faço com revólver Com munição pra ser Seis balas que varam a cabeça e massacra Dispara depois girar arma Cospe na terra com bolsa d'água só pra fumar Bala que sai pelo cano da arma E acerta quem não teme é nada Cospe na terra com bolsa d'água só pra fumar Sol, la, 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 la O homem bateu em minha porta e eu abri Senhoras e senhores alertaram desse ser Seu chapéu cobriu seus olhos fundos Seu jeito esquisito era estranho de olhar Parecia que tinha ratos mortos no bolso Seu cheiro de garnicera impossível enalar Nem pé, nem cabeça atrás, elegante, um pouco louco Sua voz me convenceu a convidá-lo a entrar Tinha lábio e fome, sabia dialogar Mas não disse seu nome, parecia familiar Eu vi seus olhos sorte, com toque mínimo de azar E um pouco de morte, trazido de outro lugar O homem bateu em minha porta e eu abri Sentou com cheiro de inferno nesse meu sopá Dizia teu mundo e nele minha casa E com seus dedos mágicos veio a pincelar Tudo que apontava, dançava com fome e frevo Escadas no teto, eu tombei nesse enfermo Escuta a vovó, mesmo partindo faz tempo Vômitos de sangue Acho que engolim um prego 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 Olhos do abismo Diga quem és Pois se tu for trevas Eu cruzo os dedos Isso não tem graça Volte pro inferno Deixe minha casa Maldito treco Seu cheiro de merda tomava a minha sala Seu jeito esquisito era estranho de encarar Parecia que tinha um inferno no corpo Olhava a minha sala e resmungava sem parar Dizia ser Deus, mas Deus absoluto Papava em sua mala e chorava sem parar Tinha lábio e fome Sabia dialogar Mas não disse seu nome Parecia familiar Eu vi seus olhos sorte Com toque em máximo de azar Um grande grau de morte Trazendo de outro lugar Deus bateu em minha porta E eu abri Trazendo a cabeça do meu filho de presente E ele ainda chorava Como no seu nascimento Eu me distanciava E corria do tormento E tudo que tocava Dançava conforme o frevo Escadas no teto Desabei nesse enfermo Escuta e a vovó Mesmo morta já faz tempo Vomito de sangue Acho que engoli um prego 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 Olhos do abismo Diga quem és Pois se tu for trevas Eu cruzo os tempos Para com essa merda Volte pro inferno Deixe minha casa Maldito fleco Olhos do abismo Diga quem és Pois se tu for trevas Eu cruzo os tempos Isso não tem graça Volte pro inferno Deixe minha casa Maldito fleco Atravessando o mar com mar Multirão de pessoas comuns Uma moeda pra entrar Nesse mar onde não pode nada Eu procuro alguém do meu sangue Se perdeu eu te acho Eu procuro alguém do meu sangue Se perdeu eu te trago pro meu barco Atravessando o mar com mar Multirão de fantasmas Eu só sou uma alma penada Que brotou pra cá Te procuro no raso do mar Te procuro no raso do mar Na beira da praia Se perdeu eu te arrasto pro mar Pra dentro do meu barco Sou só um menino sem olhos Sou só um menino sem olhos Procurando você, oh Anabel O carão te levou o meu horizonte O carão te levou o meu horizonte 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 Atravessando o mar com mar Multirão de pessoas comuns Uma moeda pra entrar Nesse mar onde não pode nada Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te acho Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te trago pro meu barco Atravessando o mar com o mar, multirão de fantasmas Eu só sou uma alma penada que brotou pra cá Te procuro no raso do mar, na beira da praia Se perdeu eu te arrasto pro mar, pra dentro do meu barco Sou só um menino sem olhos, procurando você, oh Anabel O Caron te levou o meu horizonte, o Caron te levou o meu horizonte Sou só um menino sem olhos, procurando você, oh Anabel O Caron te levou o meu horizonte O Caron te levou o meu horizonte 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 Horizonte